É oficial, o atacante Wagner Love não é mais jogador do Corinthians. E aí, bolo de loucos, beleza? Diego Valencia para mais um vídeo aqui no canal. Diferente, né? Já faz um tempo que eu não gravo esses vídeos para vocês. Eu sei que vocês pedem, eu sei que vocês gostam, então eu separei aqui um tempinho hoje para gravar esse vídeo sobre o Wagner Love. Diferentemente do que a gente costuma fazer, deixa o like. Estou pedindo like aí no início, ajude aqui o canal e o Timão. Taca o dedo no like, que não custa nada. Pois então, o atacante Wagner Love, camisa 9 do Corinthians, ou ex-camisa 9 do Corinthians, está deixando, ou já deixou. O Corinthians é oficial, o Wagner Love não pertence mais ao Corinthians. Ele teria recebido uma proposta do CSKA da Rússia e fez um acordo amigável para deixar o Corinthians sem custos. O Corinthians não vai precisar pagar nada para o Wagner Love deixar o clube. Muita gente pergunta sobre o atacante Jô, vai vir, não vai vir. Notícias dão conta que muito provavelmente o Jô venha para o Corinthians. Não está fechado, mas a saída confirmada do atacante Wagner Love é só mais um indício de que o atacante Jô deve estar de volta ao Corinthians. Só uma curiosidade, o Jô e o Wagner Love que jogaram juntos no próprio CSKA, que é para onde parece que o Wagner Love vai, eles nunca se cruzaram no Corinthians. Lá em 2005, quando o Wagner Love chegou a dar uma coletiva como possível reforço do Corinthians, estamparam até uma camisa dele ao lado, ele jogaria com o Jô, mas acabou não jogando. Quando ele vem jogar em 2015, o Jô não estava no elenco. O Jô vem em 2017, o Love não está. Então o Jô e o Wagner Love em alguns desencontros na história do Corinthians. Mas se eu disse que a chegada do Jô ainda não está confirmada, como eu já falei aqui no canal, nesse vídeo, a saída do Wagner Love está confirmada. Wagner Love que com a camisa do Corinthians marcou 29 gols em 121 partidas. Em duas passagens, o ano de 2015, ele fez 50 jogos e 16 gols. Já nessa última passagem, desde o início de 2019 até o momento da parada da pandemia, 71 partidas e 13 gols. O número de gols do atacante Wagner Love pode não ser lá dos melhores atacantes no Corinthians, mas a gente não tem como negar que ele participou de dois momentos importantes dos dois títulos que ele conquistou com a camisa do Corinthians. Fez o gol que sacramentou o hexacampeonato contra o Vasco em San Januário em 2015. E se alguém quiser falar, Ah, Diegão, mas era pontos corridos. O gol dele em si não deu o título. E é verdade, aquele gol dele representa apenas de forma simbólica. Porém, o que falar do gol do Wagner Love no tricampeonato paulista, o ano passado, contra o São Paulo na Arena Corinthians? É um momento mais do que especial, momento decisivo que ele faz o gol do título no final do jogo e é com esses momentos que eu prefiro guardar a passagem do Wagner Love. Ah, Diegão, tá fazendo vídeo pro Wagner Love? Eu vi você criticando muito ele durante as partidas, nos pós-jogos. Verdade, critiquei muito o Wagner Love, mas ao mesmo tempo que eu fazia as críticas, se você me acompanhou e me viu o criticando, eu me sentia na obrigação de ressaltar o quanto o Wagner Love se doava em campo. O quanto ele corria. O Wagner Love sempre foi um exemplo pros mais novos em termos de dedicação. Uma coisa que a fiel torcida nunca vai poder reclamar do Love é isso. Ele se doava, dava tudo em campo. Errava, corria, errava de novo, mas se doava. Então eu falei disso várias vezes aqui no canal e vou falar de novo. Eu me sentia altamente representado pelo Wagner Love em campo. A gente pode criticar, a gente pode discordar, a gente pode analisar o desempenho técnico do Wagner Love no Corinthians. Uns gostam mais, outros gostam menos. Mas questionar a sua dedicação, jamais. Um cara que sempre foi de grupo, nunca ficou de mimimi quando vai pra banco de reserva. Em alguns momentos o Love não foi titular, tanto na primeira passagem quanto na segunda. Nunca se viu o Love reclamando, um cara sempre sorridente. Então é com essa imagem que eu fico do atacante Wagner Love. Fez gols importantes, fez gols decisivos e queira ou não, cravou o seu nome na história do Corinthians. Daqui a algum tempo, quando a gente rever, e eu já revi, e é muito bom rever, aquele gol contra o São Paulo, o único gol dele em todo o Campeonato Paulista, foi muito especial. Falei tudo isso pra terminar com a seguinte frase. Obrigado, Wagner Love, você honrou o manto do Corinthians. E aí, concorda, discorda? Deixa o comentário aqui que eu quero saber a sua opinião, beleza? Então é isso, vou indo nessa. Grande abraço, tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu, fiel! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho